E aí, boleiragem, tudo certo? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo da Copa dos Youtubers. Agora é a quinta rodada, galera. Vocês acompanharam aqui no último vídeo e a gente foi... Ah, vocês viram, né? Como é que vai ser o Negretão hoje? Deixa o teu comentário aqui. E hoje nós iremos enfrentar nada mais, nada menos que o Freire. Tá entre os cabeças ali, é porque como teve um jogo atrasado, entre aspas, entre eu e o Santos, né? Que é o Marco TV, a gente tá naquele processo ainda de saber quem vai ficar em primeiro ou em segundo, mas o Freire, né? Que é o nosso próximo adversário, tá entre os primeiros ali. Então, hoje o bagulho vai ficar louco. Mas antes, né? Eu conto com a sua inscrição e também com o seu like. Não precisa sair do vídeo que eu vou redirecionar vocês diretamente para o segundo jogo, que o segundo jogo é lá na casa do Freire, beleza? Então, hoje é exatamente... O que eu ia falar, mano? Esqueci. Hoje é Cuiabá e Fortaleza. Quem será que vai levar melhor, galera? Então, vamos analisar. Hoje eu tô de regata, porque tá um calor do caramba, mano. Tô gravando esse vídeo à noite, né? Pra vocês. E vamos analisar essa bagaça. Vocês viram aí que, né? Que já chamei aí o Freire aí pra jogar, né? Esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais. E vamos ver o que vai acontecer, né, galera? Vamos ver, vamos ver. Eu já sei, né? Porque esse vídeo aqui é gravado, mas... Vamos ver o que a gente acertou. Vocês podem ver ali que eu já entrei sem o Romário, né? Entrei ali com o João Félix e tudo mais. A gente cheia também ali. Olha, agora ficou bom, hein? Agora ficou bom. Só faltou entrosar mais ali o overall dele ali pra ele aumentar um pouquinho. E esse daí é o time do Freire, né, mano? Uma máquina, né, cara? Um time massa aí do Freire. Mano, que ataque é esse? Monstro demais. Lembrando que o Freire é um dos melhores jogadores aí no eFootball, né? De youtubers aí. O cara é fera demais. Mano, eu sei que vai ser um jogo dificílimo, mas a gente tenta, né, cara? A gente não pode correr, né? Lembrando que, cara, eu tô muito sem tempo pra gravar vídeo pra vocês, galera. A Copa dos Youtubers tá salvando, entre aspas, aí os vídeos aqui no nosso canal. Até porque, mano, é muito sem tempo, mano. Muito sem tempo mesmo. O bagulho é corrido aqui pra mim. Então, ainda mais agora que eu voltei novamente aí, né? Pra igreja. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, galera. Pra não ficar tão alto. Tomara que não desligue, né? Aí, beleza. Bom, vamos lá, então, galera. Vamos acompanhar aí. Vamos ver como é que foi a nossa performance... A nossa performance... Performance? Performance, né? Diante do Freire. Vamos ver o que a gente fez de bom, o que a gente fez de errado. Vamos analisar. Bom, todo mundo sabe que o Freire toca muito, muito bem a bola, né, cara? Então, isso aí é incontestável. O cara é muito bom. Tentei fazer o autoblock ali. A primeira eu já ganhei. Top demais. E o Freire é aquele cara, né, mano? E outra coisa legal também que tava bem bacana é que a nossa partida rodou liso, mano. Então, entre os youtubers aí... Olha aí a primeira chegada do Freire. Tira daí, moleque! A nossa partida aí, acho que foi a que rodou mais liso, mano. Gostei de jogar com o Freire. A partida rodou muito, muito liso mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Olha a tabelinha. Olha a tabelinha por cima, mano. Quase que eu levei um gol, mano. Nossa Senhora! Você viu? Mano, você é louco, velho. Já passei a por ali logo de primeira. Já não sabia muito o que fazer. Deu um toque ali e o João Félix vacilou. Dava pra ter pegado essa bola. Dava pra ter pegado essa bolinha. João Félix, João Félix. Coloquei você no lugar do Romário, hein? O pessoal tava perguntando... Ah, né, Guedes? Por que você tirou o Romário? Se ele é o seu capitão e tudo mais? Eu deixo o Romário pro segundo tempo, às vezes, né? Olha, mano. Olha isso, mano. Tomei um gol aí do Freire. Isso daí... Não tem muito o que fazer, né, galera? Eu tenho quase certeza que você também já tomou gol assim. O teu zagueiro, né? O teu marcador... Pega a bola. E ele consegue pegar. Cara, é muito tenso quando isso acontece, cara. É muito chato, mano. É muito chato. Vamos ver aqui de novo aqui. O Freire não tem nada a ver com isso, né, meu parceiro? Vai lá e tem que fazer mesmo. Caixa. Uma tabelinha monstra. Olha lá. A bola tava comigo, mano. Ah, mano. É sacanagem isso aí, cara. É sacanagem, velho. Eu não sei se eu vacilei. Mas olha, cara. A bola tava no meu pé, mano. Olha só. Tava dominadinha. Ah, beleza. 1x0 pro Freire. Joga muito. Por enquanto, 1x0 pro Freire. Aí, meu parceiro... Ah, a galera tá falando do Romário, né? O Romário, mano, é o seguinte. Nos dois primeiros jogos, jogou muito bem. Mas ele tá desentrosado, né? Diferente do Mbappé, que tá desentrosado. Mas o Mbappé é Mbappé, né, cara? Obviamente, eu acho o Romário melhor do que o Mbappé na vida real. Mas aqui no game, por ser mais novo e tudo mais, né? O Mbappé é monstro. Outra chegada aí do Freire, né? Então, eu preferia deixar o Mbappé aí, né? Nosso ataque junto com o João Félix. João Félix ainda não marcou nessa Copa dos Youtubers. Tá bem complicado aí pra mim, por enquanto, jogando com ele. Mas é o que a gente tem de melhor, né? Eu não tô investindo muito também no jogo. Não tô gastando minha grana por enquanto. Na verdade, eu tenho uma novidade pra falar pra vocês. Sobre o canal. Né? Não sei se pode ser boa, não sei se pode ser ruim. Mas continua acompanhando aí. Fiz um autobloque, consegui recuperar a bola. Bacana, perdi de novo. Nossa, mano. Eu preciso tomar esse meio campo. Esse meio campo aí tá muito ruim. Vou trocar minha formação na próxima partida. Que se eu continuar jogando com essa formação, não vai dar bom. Vou ter que trocar. Tenho que treinar, né? E tá aí mais um chute do Freire. Consegui pegar. Cortou a monstro, como sempre, né, cara? Cortou a monstro. Olha aí, ó. Olha o contra-traque promissor aí, né, cara? Olha lá. Lá embaixo de novo. Era pra ter tocado lá embaixo, cara. Era pra ter tocado lá embaixo. Mas não foi. Eita, caramba, viu? Aí vem o Freire, né, mano? O Freire é monstro, mano. O Freire é monstro. Não tem como ficar vacilando com ele, não. Na minha opinião, mano, o Freire tá entre os top 3 ali. Dos youtubers, né? Eu sempre falo pra vocês aqui que, mano, eu sei basicamente o meu potencial. Eu sou um jogador nota 6 ali. Não sou um pro player, nada. Opa, olha o ataque bom. Olha o ataque bom. Mas não deu bom, né, galera? Eu sei até onde eu posso chegar aí jogando, né, o jogo. Então eu não vou nem me iludir achando que eu vou ser campeão da Copa dos youtubers. Não, mano. Eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor. Eu jogando, né, contra os youtubers, dá um certo medo, né, mano? Sei lá, a gente fica ansioso e tudo mais. Mas quando eu tô jogando em off aqui, eu peço que eu jogo mais tranquilo, né? Até porque quando eu jogo em off parece que é melhor. Porque não vai pro canal e tudo mais, né? Parece que a gente se solta um pouco mais. Agora gravando com os outros youtubers, a gente já sabe como é que é os outros youtubers, né, cara? A gente fica meio assim. Olha, olha o... Contra o ataque promissor. E a trave, né, mano? A trave, né, joguinho? Caramba, não leva sorte mesmo, mano. Bom, 41 minutos. 1x0 ainda pro Freire. Chamou ali os zagueiros, né? Eu achei que ele ia tocar essa bola e dar um totózinho lá por cima, tá certo? Top demais. O engraçado é assim, né, cara? Que você pensa o jogo... Eu reassistindo novamente, ou assistindo, fala, cara, poderia ter tocado aqui e ali. Olha lá, Mbappé chegou. 2x0 pro Freire. Brabo demais, joga muito. Tem, mano, não tem muito o que fazer, não, cara. O cara, ele chega. Muito bom, não tem muito o que fazer. Não pode dar espaço, né, galera? Não pode dar espaço. Olha lá, ó. Mais um erro de marcação. Mais um. Mais um erro de marcação. Precisa, mano. Não sei o que eu vou fazer. É na próxima partida aí. Olha lá. O zagueiro tava na frente, mano, do dele. Deixou... Ainda deixou fazer a tabela. Ai, galera, complicado, né? Fazer o quê? Faz parte, né, cara? Faz parte, é futebol. Né? Fazer o quê? A frase do dia é fazer o quê? Olha lá. A gente pensa uma coisa, mas parece que o jogo não obedece, né? Então, eu tô falando aqui que eu tava assistindo novamente a partida e você fala, putz, poderia ter tocado ali, ter feito isso, ter feito aquilo. Mas na hora ali, né, cara? Olha que chutaço. 3x0 pro Freire. É, meus amigos, complicou. O que que eu pensei? Tava torcendo pro jogo acabar logo ali nos 2x0, né? O que que eu ia tentar fazer no segundo tempo? Mano, impressão total em cima do Freire. Com tudo. Tabelar igual um doido. Pelo menos, como tava 2x0, eu falei, cara, vou tentar pelo menos empatar. Como eu já tinha metido uma bola na trave, né, mano? Eu falei, cara, então... Olha o espaço que ele tem pra poder fazer uma tabelinha, né, cara? E esse chute aí foi... Poxa, velho. Você é louco. Eu jurava... Eu achava que essa bola ia entrar. O Courtois já fez defesa muito mais difícil e dessa vez não conseguiu. Bom, final é o primeiro tempo. 3x0 pro Freire. Assim, se fosse outro jogador, o cara falar, não, vamos, né, vamos tentar. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar, não. Pelo menos empatar. Mas eu, sinceramente, eu tava torcendo já pra mim não levar mais gol, mano. Eu tava 3x0 já, ou o Freire vou torcer pra não levar mais gol, senão aí complica de vez, né, mano? Aí, beleza. O Freire já arrumou o time dele ali também. Deu uma arrumada ali no meu. E começa o segundo tempo, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer aí. Será que o Freire vai aumentar o placar? Será que o Negrete vai conseguir empatar? Mais uma chegada aí, monstra. Peguei. Maravilha. Toque de... Toque errado. De novo. Essa altura do campeonato já tava... Olha lá, olha lá. De novo. Mais um passo errado. Eu pegar a bola e largar a bola pro Freire, mano. Eu pegar a bola. Quer ver? Pode perceber. Mano, não sei, cara. Isso acontece só comigo, mas... Parece que onde você toca tem jogador só do teu adversário, cara. Olha lá. Ó. Toquei ali. Freire é muito inteligente. Correu lá pra marcar. Eu falei, calma que o Freire tá sabendo onde que eu vou tocar. Então eu vou tranquilo, né? Se eu tivesse feito isso já no começo da partida, provavelmente eu não teria levado três gols. Olha lá. De novo. Passa errado, cara. De novo. E vocês podem perceber que eu enchi a barrinha pra tocar ali. Você viu o passe fraco que o jogador deu, né? Mais uma chegada do Freire. Perigosa. Se fosse ali um canhão... Foi essa lá, né? Que chutou, né? Mas chutou errado. Mas se fosse um Messi ali, não sei não. Acho que ia ser mais um. Mais um passe errado, ó. Mais um passe errado, mano. Olha lá. Pode ver, ó. O Freire é inteligente, né, cara? Sabe o que vai fazer? Volta a bola. Tabelinha monstra. Olha lá. Ele sabe muito o que vai fazer. Olha lá. Eu falei, vou chutar aqui, né, cara? Não estou ganhando nada. Beleza. Aí eu pegava a bola e já perdia, né? Sacanagem. O negócio, assim, jogar contra... Essa galera que tabela bastante aqui no caso do Freire. Pode ver. Tabela, passa. Olha lá, olha lá. Tabela e passa aqui. Se o jogo estiver rodando liso, meu amigo. Lascou. Ó, tentei tocar lá. Mais um passe errado. Não tinha muito o que fazer. Vocês percebem que eu não tenho muito o que fazer? Freire sabe onde que eu vou tocar. Meus jogadores estão atrás dos zagueiros. Então é bem difícil. Mais um passe errado. É... Esse jogo aqui resume em passe errado, tá ligado? Olha lá. Mais uma tabelinha. Mostra. Aí, ó. Mano, olha que tabela. Esse gol foi muito bonito, mano. Foi muito bonito mesmo. Mano, não tive o que fazer, tá ligado? Não tive o que fazer. 4x0 pro Freire. Eu falei, meu amigo, acho que eu vou levar uns 8. Não, olha que golaço, mano. Ó, tabelou, correu, toma de novo. E os meus zagueiros pareciam aqueles bobinhos, tá ligado? Ah, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha o zagueiro, olha lá. Olha lá. Ó, 3 marcando 1 e deixou o Salah sozinho. Caramba, hein, bicho? É complicado. É complicado, né, Negri? Não é assim, Rony. Aí, beleza. Eu falei, cara, eu já tava... Falei, mano, olha lá, mais um passo errado. Não passa, meu parceiro. Não passa nada. Não passa, mano. Tava bem difícil essa partida. Bem difícil mesmo. Bem difícil, mano. Bem difícil mesmo. O Freire joga muito, mas eu não tava nem com sorte. Tanto que eu tive uma bola na trave, né, no começo do primeiro tempo ali. E a bola explodiu na trave, né? A única chance que eu tive real de gol. Aí eu falei, cara, aí é o seguinte. Vamos tranquilo pra não levar mais, né? Porque se levar mais, 4 já tava feio. Imagine 5 ou 6, né? Então o negócio não é levar a gol aqui. Falei, mano, ainda bem que na Liga dos Youtubers não tem zona de rebaixamento, né? Não tem rebaixamento, na verdade, se não, né, Gretão? Cuiabá ali. Olha lá, mais uma tabelinha, ó. Passou, passando fácil ali. Tem que arrumar, cara. Eu tenho que arrumar o próximo jogo, ó. Chutou, ainda bem que... Olha, olha, olha. Rapaz, que sorte. O próximo jogo eu vou ter que arrumar, cara. Não vai ter jeito. E depois foi legal, né, que eu troquei ideia com o Freire, né? Falei, pô, Freire, você tirou o pé, cara. Você meio que tirou o pé pra você ter feito mais, né, cara? Olha que tabelinha. Olha a tabelinha, mano. Olha a tabelinha. Mano, joga demais. Joga muito. Joga muito bem o Freire, né? Tabelinha monstro. Tentou mais uma ali, ó. Ó, vamos ver se eu vou conseguir dar um passo certo, pelo menos. Opa, essa passou, né? Olha lá, muito precipitado. E quase deu certo ainda, né? Tem umas que é pior, né? E quase deu certo ainda. Olha lá. O Freire já começou a administrar, 4x0, tranquilo, né? Sem tentar ser afobado ali pra tentar fazer mais um. Ah, deu um chute de fora da área. Maravilha. Tirei, né? Falei, vamos tirar essa bolinha daqui, né? Tira essa bolinha daqui. Aí ele deu um passo errado. Montei um contra-ataque. Maravilhoso. Consegui. Ganhei. Ralandinho na cara do gol. Chutou. E 4x1. O gol de honra do Negrete. Não teve o que fazer. Né? 90 minutos. Acho que, se eu não me engano, acho que ele deu um minuto de acréscimo. E é isso aí, galera. O jogo acabou. 4x1. Pro Freire. Vocês não precisam sair do vídeo, como eu falei pra vocês. Ficam aí. Que vocês irão ser redirecionados diretamente pro canal do Freire. Infelizmente, o Negrete não conseguiu ganhar essa partida. É, mano. Vou ter que melhorar muito. Eu gostaria muito também que vocês comentassem aqui o que eu tenho que melhorar. Formação, jogador. Beleza? Então, mano. Fiquem aí que vocês vão direto pro canal do Freire. Copa dos Youtubers já sai da quinta rodada. Na sexta a gente vai ter que melhorar. Aí ele vai dar a saída de bola. E fim de jogo? Fim de jogo ou não? Não, fim de jogo ainda não, né? Joguinho louco pra mim levar mais um, né? Olha lá, ele deu falta. Tava com 91 já. Tava com 91. Não sei o que o juiz inventa essas coisas. É só no futebol, né? Mas tranquilo. Aí ele vai cobrar. Cobrou. E acaba o jogo. Dá pra entender esse jogo, né, cara? Esse jogo é doido. Mas parabéns aí pro Freire, né? Jogou demais. Joga muito. Não tem nem o que falar, né, cara? O Freire, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores jogadores aí de e-futebol. Não só do campeonato, né? Da Copa dos Youtubers. Mas também como um dos melhores jogadores aí do e-futebol mesmo. Joga muito bem. Foi um adversário dificílimo. E, cara, nas próximas rodadas temos que melhorar. Muito, 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 muito. O que eu vou fazer essa semana? Vou tá treinando. Vou tentar abrir uma livezinha aqui com vocês. Pra gente tentar ver o que dá pra melhorar nas próximas rodadas. Porque, pelo menos, cara, como eu falei pra vocês, eu não sou um jogador nota 7, 8, não. Sou um jogador nota 6. Então, se a gente conseguir, pelo menos, se classificar ali entre os primeiros, já tá bom. Né? Já fico feliz, né? Se caso, não passar pra frente, já chegar nas finais, eu encerro minha participação na Copa dos Youtubers. Pelo menos, satisfeito, né? Entre os primeiros ali. Beleza? Então, galera, não precisa sair do vídeo. Você vai ser redirecionado pro canal do Freire. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Falou, galera. Abraço. Fui!